10 Sites para Vender Seus Desenhos Realistas a Lápis Online Se você é um artista que cria desenhos realistas a lápis e está procurando maneiras de vender suas obras, a internet oferece muitas opções. Existem várias plataformas online que permitem que você configure uma loja virtual e venda seus desenhos para compradores em todo o mundo. Aqui estão 10 sites que você pode considerar para vender seus desenhos a lápis online. 5 Sites Internacionais Onde Você Pode Vender Seus Desenhos Realistas a Lápis ETS, este é um dos mercados mais populares para artistas e artesãos que desejam vender suas obras online. É fácil configurar uma loja no ETS e listar seus desenhos a lápis. Você pode incluir fotos e descrições detalhadas de suas obras, além de definir preços e opções de envio. A ETS cobra uma pequena taxa de listagem e uma comissão sobre as vendas. Artinder Este site é exclusivo para artistas e oferece uma ampla variedade de obras de arte, incluindo desenhos a lápis. Você pode se inscrever para ser um artista na plataforma e enviar suas obras para a venda. A Artinder cobra uma comissão sobre as vendas, mas não a taxa de listagem. Saati Art Este site tem uma sessão dedicada a desenhos, incluindo desenhos a lápis. Você pode criar uma conta de artista e enviar suas obras para a venda na plataforma. A Saati Art cobra uma comissão sobre as vendas. Fine Art America Este site permite que os artistas vendam impressões de suas obras, incluindo desenhos a lápis. Você pode enviar imagens de seus desenhos para serem impressas em uma variedade de opções de impressão, como papel, tela, metal e muito mais. A Fine Art America cobra uma comissão sobre as vendas. Devian Art Este é um site de comunidade online para artistas que permite que você venda suas obras. Você pode criar um perfil de artista e postar seus desenhos a lápis para a venda na plataforma. O Devian Art não cobra uma taxa de listagem, mas cobra uma comissão sobre as vendas. 5 Sites Brasileiros Onde Você Pode Vender Seus Desenhos Realistas a Lápis Elo 7 É uma plataforma de vendas online que se concentra em produtos artesanais exclusivos. É uma ótima opção para artistas que desejam vender seus desenhos a lápis. Você pode configurar uma loja e listar seus produtos na plataforma. O Elo 7 cobra uma pequena taxa de comissão sobre as vendas. Colab 55 É uma plataforma que permite que artistas vendam suas obras em produtos como camisetas, canecas e almofadas. Você pode enviar imagens de seus desenhos a lápis e os compradores podem escolher entre uma variedade de produtos personalizados. A Colab 55 cobra uma comissão sobre as vendas. Enjuei É uma plataforma de vendas online que permite que você venda produtos usados e novos, incluindo obras de arte. Você pode listar seus desenhos a lápis na plataforma e gerenciar suas vendas. O Enjuei cobra uma comissão sobre as vendas. Mercado Livre É uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do Brasil, onde você pode criar uma conta de vendedor e publicar seus anúncios de venda. OLX É uma plataforma de venda online de produtos usados e novos, onde você pode criar uma conta de vendedor e publicar seus anúncios de venda. Em conclusão, existem muitas opções para vender seus desenhos realistas a lápis online. Ao escolher um site para vender suas obras, é importante pesquisar as taxas de comissão, políticas e termos de cada plataforma para encontrar a melhor opção para você. Com um pouco de trabalho e perseverança, você pode alcançar sucesso na venda de suas obras online. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Tchau, tchau.